Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a implementação da camada DAO. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a camada DAO quando eu tenho uma chave estrangeira. Então só para a gente lembrar o que a gente fez na aula passada, na aula passada eu implementei o estado. Aí eu falei para vocês que a partir do estado era possível fazer o fabricante. Então o fabricante ficou de desafio para vocês fazerem. Agora eu vou fazer o cidade. O cidade tem o campo código, tem o campo nome e tem o campo estado. Esse campo estado aqui é chave estrangeira. Eu sei disso porque estou usando composição que é esse diamante aqui pintado de preto. Esse diamante pintado de preto quer dizer que a cidade é obrigatório ter estado. Ou seja, não existe cidade sem estado. Tá, vamos fazer o cidade então que vai ser o nosso primeiro exemplo de chave estrangeira. Aí a partir disso depois eu vou gravar outras videoaulas mostrando como que eu gravo o campo data, booleando, inteiro e real. Mas agora eu vou focar na cidade. Vamos então aqui, eu vou criar então o nosso cidade DAO. Então vamos lá no DAO, né? Nós já temos algumas coisas criadas. Eu vou criar aqui uma classe. Botão direito no DAO. Detalhe, no main Java, tá? Botão direito, new class. Vou chamar de cidade DAO. O cidade DAO, assim como o estado, ele vai ser um... Ele vai ser dado genérico. Então eu vou dar extends, generic DAO. Aí eu passo aqui qual que é a entidade. A entidade é a cidade. A cidade você precisa fazer a importação porque ele tá em outro pacote. Pronto, ó. Tá feito o nosso cidade DAO. O nosso cidade DAO, então ele tem, ó. Ele tem o descobrir a classe. Ele tem o salvar. Ele tem o listar. Ele tem o buscar por código. Ele tem o excluir. E ele tem o editar. Ou seja, ele tem todas as operações por herança. Então percebam, pessoal, que fazer o DAO, na verdade, é igual aqui. Quatro linhas, né? Quatro... Deu, na verdade, sete linhas, né? Deu sete linhas aqui porque eu dei alguns enters aí só pra ficar mais formatado. Mas percebam que fica bem pequeno. Então, na verdade, a maior dificuldade está na parte de testar isso. Então o objetivo maior não é nem ensinar vocês como fazer o cidade DAO. E sim como fazer o teste em cima dele. Pra a videoaula não ficar muito curta e pra gente ganhar um pouco de tempo, eu vou fazer os testes nessa videoaula mesmo. Então vamos começar, então. Vou criar aqui agora no DAO do teste, tá? Eu vou criar uma classe aqui. Botão direito. New class. Cidade. DAO. Test. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou começar a criar os meus testes. Vou começar, primeiramente, pelo teste de salvar. Pra gente ver como que vai ser passo a passo. Beleza. Vou criar o método public void salvar. Vou colocar um arroba teste nele pra dizer que eu vou testá-lo. Aí eu vou começar. Vou criar a minha cidade aqui. Vou criar a minha cidade. Aí, quando eu der cidade ponto, vai acontecer o seguinte. Você vai ter que preencher. Lembrando que o código eu não preciso preencher, porque o código é alto incremento. Vou preencher primeiro o nome. O nome, então, eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar onde eu moro. Eu moro em Ourinhos. Ourinhos. Aí, o que eu vou fazer? Vou ter que preencher o estado. Aí que começa o problema. O problema é que o estado, ele é um objeto. Ele é um objeto do tipo estado. Então, o que acontece, na verdade? Esse estado... Deixa eu mostrar pra vocês os estados que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir os estados pra mostrar pra vocês. Eu tenho quatro estados cadastrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E Santa Catarina. Ourinhos, no caso, pertence ao estado de São Paulo. Então, lá seria código 1. Se eu digitar código 1 lá, 1 não adianta. Por quê? O 1 é o que ele salva no banco. Mas pro Hibernate, isso não serve. O Hibernate, ele quer o objeto estado. Ou seja, ele quer aquele objeto cujo estado o código é 1. Então, qual que é o segredo? Sempre que você for trabalhar com chave estrangeira, você tem que pesquisar a chave estrangeira antes. Então, isso daí na tela, no futuro, o que vai ser? Isso vai virar a famosa caixa de seleção. Onde o usuário seleciona a chave estrangeira. Aqui, no meu caso, eu não tenho tela. Então, o que eu vou ter que fazer antes de criar a cidade? Antes de criar a cidade, eu vou ter que pesquisar, deixa eu aumentar aqui, o estado. Então, eu vou criar um estado DAO. Vou criar o estado DAO. Vou criar ele. A partir do estado DAO, eu posso pesquisar o estado. Então, eu vou usar o estado DAO. Nós temos um método que busca. Então, eu quero buscar o estado de São Paulo. Ou seja, código 1. Código 1, lembrando que o L é long. Ah, faltou fazer o import do estado. Deixa eu esquecer. Pronto. Então, agora, eu posso usar esse objeto aqui. Estado. Então, o correto sempre é, se você tem uma chave estrangeira, pesquise antes ele, para depois preencher. Ou seja, em resumo, você pesquisa os pais, para depois preencher os filhos. Ou seja, a cidade depende do estado. Então, primeiro, você pesquisa todas as dependências para depois preencher aquele que depende de todos. Agora, eu posso criar aqui o CIDADE DAO. CIDADE DAO. Opa, CIDADE DAO. E posso mandar salvar. Então, agora, CIDADE DAO. Ponto, salvar. Aí, eu mando salvar a cidade. Pronto. Está feito o nosso salvar. Vamos rodar para vocês verem. Botão direito. Deixa eu só confirmar no meu Hibernate CFG o que está. Deixa eu ver se está validado. Ah, beleza. Está validado. Só para confirmar. É sempre bom. Who as JUNIT TEST. Então, aqui, perceba. Ele fez um SELECT. Por que ele fez um SELECT? Ele pesquisou o estado. Ele pesquisou o estado. Para depois, ele inserir a CIDADE. Só para a gente ter certeza, vamos vir aqui no banco. Deixa eu abrir aqui. Vamos listar aqui. Código 1. Nome. Ourinhos. Estado 1. Estado 1, quem que é? Estado 1 é São Paulo. Ou seja, ele já fez a amarra. Ele amarrou Ourinhos com o estado de São Paulo. Eu posso salvar outros. Então, por exemplo, cadastrar mais um estado aqui. A cidade, eu vou cadastrar a cidade do Rio de Janeiro mesmo. Então, eu posso cadastrar as cidades e ir trocando os estados. Por exemplo, vou cadastrar uma outra cidade só para vocês verem aqui. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu vou cadastrar. Então, o estado do Rio de Janeiro é código 2. Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar o código 2. A cidade vai ser Rio de Janeiro mesmo. E aí, ele vai procurar o estado do Rio na cidade Rio. Aí, eu mando rodar. Ele fez o select, depois o insert. Lembrando que o JUnit ficou verde. Aqui, agora ele salvou. Cidade. Cidade Rio de Janeiro. Estado 2. Estado 2 é o estado do Rio mesmo. Então, perceba que é bem simples, desde que você lembre de pesquisar. Erros comuns. Ah, vou salvar a cidade de Marília. Por exemplo, Marília. Cidade Marília, eu vou no caso aqui... Vamos pegar um estado que não existe. Vou pegar estado 7. Não tem estado 7. Eu venho aqui e preenchei estado 7. Aí, eu mando salvar. Você manda salvar. Aí, ele pesquisou o estado. Ele não achou o estado. Aí, o que aconteceu no JUnit? Ele deu um erro. Qual foi o erro? O erro foi o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui. É... Not Null Property References. Anul ou Transit Value. Ou seja, o que quer dizer que aconteceu aqui? Quer dizer que você pesquisou. Você mandou gravar, no caso, uma cidade. A cidade de Marília com um estado que não existe. Então, toma cuidado. Eu nem vou fazer validação de IF para ganhar um pouco de tempo. O que é importante é mais testar. Então, se você bater o olho aqui, ó. E der esse erro de Not Null Property. Quer dizer que você esqueceu alguma coisa. Se você esquecer aqui também de falar o nome da cidade. Vai dar o mesmo erro. Então, por exemplo. Vou colocar aqui. Marília em São Paulo. Mas eu esquecer de informar a cidade de Marília. Deixa eu apagar aqui. E mandar rodar. Vai dar o mesmo erro. Então, eu vou evitar, tipo. Igual eu tinha feito no estado Down. Eu tinha feito várias validações, né. O JUnit ficou vermelho, ó. Not Null Property. Ou seja, o que aconteceu? Novamente, você esqueceu alguma coisa. Então, não pode esquecer. Tem que pesquisar chaves estrangeiras corretamente. E preencher todos os campos que são não nulos. Para que ele funcione corretamente. Então, eu vou evitar. Só para a gente lembrar. Lá no estado Down, eu fiz algumas validações, né. Opa, o estado Down Test. Abri errado. Eu fiz algumas validações. Do tipo, quando ele não achava, né. Igual aqui, ó. O famoso nenhum registro encontrado. Esses ifs aqui, ó. Eu não vou fazer não. Para ganhar um pouco de tempo. Fica aí. De sugestão de teste. Se vocês quiserem melhorar. Porque depois também na tela. Eu não vou precisar desse if. Por quê? Na tela, ele só vai conseguir salvar se ele selecionar um. Se ele não selecionar, eu já vou dar um erro de validação. Então, na tela, eu não vou precisar desse if. E essa validação é controlada automaticamente. Bem, pessoal. Então, eu vou parar por esse momento aqui. Para a videoaula não ficar muito longa. Volto na próxima videoaula aí. Fica faltando o listar, o buscar, o excluir e o editar. Então, a gente se vê na próxima aula. Não esqueça de dar aquela força aí. Compartilhando a aula e o canal. Abraços. Até a próxima.